Bom gente, boa tarde, boa tarde, é um prazer maior ainda para mim estar aqui com vocês, porque uma coisa era você produzir academicamente algo e outra coisa é você interagir com as pessoas que estão com vocês, que estão com a mão na massa do território, então eu considero que é uma oportunidade única eu estar aqui conversando com vocês. Bom, a tarefa que nos deram é falar sobre território, Estado, políticas públicas, principalmente política ambiental, agentes, instrumentos de intervenção com as unidades de conservação e interação com outros instrumentos, como o Zé, o Banco de Vitória, etc. É realmente uma quantidade de tópicos imensas, que é quase impossível falar sobre todos eles com a mesma profundidade. Mas eu considero que é um desafio falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas, tendo um foco, o meu foco vai ser o território. Mas eu acredito que, ao falar de território, numa certa maneira, nós vamos estar falando de todas as outras coisas. E eu vou tentar mostrar para vocês que existe uma cola entre território, Estado, entre Estado e políticas públicas, entre políticas públicas em geral e política ambiental, entre agentes que formulam, que executam e que interagem com as políticas ambientais, entre os instrumentos, que realmente são instrumentos ambientais e na relação deles com outros instrumentos, que, embora não estejam diretamente ligados aos núcleos, que eu sei que é a praia de vocês, são instrumentos que têm uma ligação muito forte, especialmente com o Zé e o Banco de Vitória. Eu considero, então, que esses históricos, eles estão todos interligados. Que, ao falar de território, a gente, mal ou bem, vai estar tocando em todos eles. Portanto, eu vou aceitar o desafio. Se eu vou conseguir fazer isso em meia hora, isso é outra conversa. Mas eu prometo que eu vou tentar. Bom, antes de começar, eu queria falar brevemente sobre a minha trajetória profissional, que tem um pouco a ver com o foco que eu vou dar nessa conversa com vocês, e com as políticas públicas em geral. Eu, originariamente, sou economista. Depois, desisti da economia, essa antieconomia que os economistas fazem, que a gente vê nos jornais de televisão, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil. Então, eu vi que não era a minha trajetória. E aí, eu realmente parti para fazer pós-graduação em planejamento urbano e regional. E depois, parti para a geografia. Desde 1994. Portanto, há 20 anos eu estou na geografia. Essa minha trajetória, eu sempre tive uma atuação mesclada. Eu nunca fui nem, sabe, pesquisadora e tal de determinados órgãos, né? Por exemplo, eu já trabalhei com órgãos mais variados, né? No município-estados, em tendência regional e no governo federal. Mas sempre foi uma coisa mesclada, né? Entre a atuação nesses órgãos e a academia. E, a partir de 1994, eu desisti de trabalhar no governo federal, em órgãos, né? Que atua na linha de frente, digamos assim. E achei que eu tinha um papel importante na academia. E fui para onde? E, nessa época, fui para onde? Fui para a geografia. Fui para a geografia e, hoje, já tem 20 anos. Eu considero que, nesse período, eu aprendi muito. Aprendi, deixei de lado um pouco aqueles antólogos que os economistas usam muito, né? De considerar espaço, território. Eu simplesmente, partindo das teorias de localização. Localização onde as atividades, onde as pessoas estão, tal, tal, tal. E abriu a minha cabeça para entender que espaço, território, é uma outra coisa que eu vou contar para vocês o que é. Esse caminho teve uma vantagem, que eu considero uma vantagem, né? Foi mesclar esses dois olhares. Mesclar o olhar acadêmico, de pesquisadora, tal, de buscar conceitos, diferenciar teóricos e tal. Mas, também, ter como pano de fundo, né? Que teoria pura, eu, por exemplo, não acredito. Acho que a teoria tem um rebatimento importante nos aspectos práticos na vida da gente. Então, essa junção dessas duas coisas é que me fez, a partir do início dos anos 2000, a começar a fazer pesquisas no CNPq voltadas para um tema que eu chamei de políticas públicas espaciais, que eu vou explicar para vocês daqui a dois minutos o que é. Mas, antes da gente começar a tentar definir o que é espaço, o que é política pública espacial, o que é território e tal, a gente precisa reconhecer que, de uns 10 anos para cá, o território, o termo território, a palavra território, virou moda. Moda mesmo. O Carlos, agora, explicando para vocês aqui, já sem querer, já está muito tempo. Eu trouxe um exemplo para vocês desse uso indiscriminado da palavra território, que, para mim, é um dos exemplos que foi mais gritante, né? O que foi a utilização indiscriminada que foi a utilização indiscriminada que os jornalistas, os comandantes militares, os policiais e os cientistas sociais fizeram quando relataram a ocupação do complexo do Alemão. Ali, teve vários discursos, mas eles tinham, e todos tinham um incomum, território. Então, a bandeira que foi ajusteada no alto morro, o Estado reconquistou uma partida do seu território, que estava na mão, exatamente, dos traficantes, por conta da ausência do Estado. Então, ele recuperou o território, ele recuperou o território, ele reconquistou o território. Os cientistas sociais suciam, pois é, esse território, agora, a comunidade, né? Que é como se chama mais papel, papel é feio, se fala em comunidade, né? Justamente, não. Agora, a comunidade vai, de novo, se empoderar do seu território. A palavra da moda, também, empoderamento, né? A gente vai, né, vendo que, né, as palavras da moda vão se mesclando, né, com os discursos e tal. Os comandantes militares, nossa, é chocantes, eles realmente disseram, né, faltou quase que descrever alguma estratégia de guerra. Como é que foi a ocupação, a reocupação, a reconquista daquele território, né? Os jornalistas, por sua vez, né, diziam, puxa, agora, ouvintes, agora, nós não temos mais o território autônomo, temos o território integrado. Isso que eu estou contando, está no jornal da época. Eu cheguei a escrever, com um aluno, um texto sobre isso, porque foi tão gritante como que a palavra território foi usada em todos esses discursos. Nesse caso, o povo alemão, né, em outros casos, inúmeros, a gente constata que, como é que o território foi abordado, com que acepção ele foi abordado? Como palco, 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 estereço, receptáculo, lugar onde as coisas, as ações acontecem. Não importa se o discurso era do comandante, do jornalista, do cientista social, do policial, da comunidade, como eles dizem, era um discurso que considerava o quê? aquela delimitação, então é como se eu pegasse um mapa, chapasse assim, aquela delimitação do chamado complexo do alemão e dissesse, esse aqui é o território do morro do alemão. Considerado então que o território era como se fosse alguma coisa morta, inértil, estava lá, mapeado, delimitado, passivo, com os mais diversos objetivos isso pode acontecer, então pode acontecer, eu posso falar no território de favelas, dando nome aos bois, eu posso falar no território de reservas indígenas, posso falar no território de municípios, posso falar no território de bacias hidrográficas, posso falar no território de estados, estados federados, de regiões, de países, enfim, eu posso usar essa palavra para falar, tudo isso. E aí, a gente diz assim, mas está errado isso? Essa é uma acepção errada? Não, ela não é errada, ela é pobre, ela é simplista, ela é incompleta. É verdade que todos esses exemplos que eu dei, são territórios, mas são territórios entendidos de uma maneira que pode e precisa ser complementada, precisa ser enriquecida. é, antes de entrar propriamente na discussão de território em si, o conceito mais novo que eu quero trazer para vocês, eu queria contar um pouquinho a história do termo território. né, então a primeira coisa que a gente se pergunta, bom, território pertence a que área acadêmica, né, aonde ela está ligada? No princípio, a gente dizia que ela não pertence a nenhuma área em si, ela pode ser utilizada em várias áreas, ela começou na biologia, com aquela clássica, né, ideia que a gente tem da marcação de território, sabe quando o cachorro faz xixi assim, um robo e tal? Não, mas eu não tenho coisa, é verdade? E eu estou falando do cachorro, porque não vai, vai, deve ter outros bichos, um robo, não sei o que, mas sim, é o bicho humano, o bicho humano, o bicho homem, é, é, bom, mas o fato é que o homem está ligado, né, começou com essa ideia que veio da biologia, né, e a partir da segunda metade do século XX, ele foi mais apropriado pela geografia, e ultimamente ele também foi apropriado pela antropologia, relacionada à identidade, então, os antropólogos também fazem uma leitura de território específica relacionada à identidade. de forma, então, daí a gente vê que, realmente, por isso que eu estou a dizer, território não tem área de conhecimento que diga, opa, é mim, é meu, o termo é meu, o conceito é meu, não, então, não tem uma propriedade única mesmo, né, mas foi no âmbito, foi e é ainda, no âmbito geográfico, que ele é considerado um conceito-chave, que aí é um pouco diferente para a biologia, a biologia tem outros conceitos-chave, território é um conceito acessório, digamos, antropologia também, mas para a geografia não, território é um conceito-chave, né, ou eu, um pouco, né, disse a vocês no início, que meio que, entre aspas, virei geógrafa, né, acabei me decursando nessa discussão sobre território, mas a gente tem que também dar uma ideia para vocês que nem mesmo na geografia existe um conceito sobre o que é território, então, você tem geógrafos famosos, né, considerados famosos, que são, foram pregunsores das discussões do território, como o francês, o bispo, né, Jean Godwin e o povo claval, que eles fazem referência a território, mas também fazem referência a espaço, da mesma maneira que eles falam território, também falam de espaço, aí já começa um nó, dá um nó na cabeça da gente. Outros geógrafos, também conhecidos como o cloro, né, catestano, eles defendem que existe realmente uma relação entre espaço-território, mas o espaço é anterior ao território, ou seja, existe espaço, em cima do espaço se constrói o território, né, ele tem até uma frase, uma mosa, que ele diz assim, que o espaço é a prisão, como se fosse uma prisão original, e o território é a prisão que os homens constroem para si. Então, é uma frase bem emblemática dessa ideia da anterioridade, então, existe um espaço, e esse espaço é o conceito original, a ideia original, que gera território, né, bom, são tantas as definições de espaço, território e tal, que um geógrafo contemporâneo, isso é o Hesmer, sistematizou em três pontos de concepções. Há primeiras, acho que são as chamadas concepções materialistas, que discutem o que? O espaço e o território natural, natural, de natureza mesmo, o espaço de localização das atividades econômicas, então, né, são exemplos dessas concepções materialistas. Depois, ele também identificou um segundo grupo, que é o grupo das concepções idealistas, que tratam o espaço e o território simbólico, identitário, então, o segundo grupo. E o terceiro, que ele chamou de visões ou concepções mais totalizantes e integradoras. Ele, inclusive, se feria a essa terceira concepção. E essa terceira concepção, ela vai ser importante porque vai fazer parte do referencial que eu vou trazer para vocês. Então, o seguinte, essas breves ideias, só para dar uma pincelada, um pouco dessa história do texto do território. Para a gente mostrar, para a gente falar sobre a cola em território, Estado e políticas públicas, uma primeira coisa a admitir é que todas as políticas públicas, elas são intervenções, em princípio, comandadas pelo Estado, Estado no fundo do âmbito, né, que tem como referência um dado território. E, é verdade, se eu parava a pensar nas políticas de saúde, de educação, de ciência e tecnologia, de todo esse transporte na política ambiental, na política urbana, na rural, enfim, se eu parava a pensar, todas as políticas públicas acabam acontecendo no território. Por exemplo, por exemplo, aí vocês vão dizer, ah, mas tem umas que não são, são para o público alto, né, exemplo, de ontem, né, as meninas de ontem, há 13 anos, que vão receber, estão recebendo a vacina do HDD. Porque, poxa, não tem território aí, tem sim, é para o território nacional, é para o Brasil todo. Então, se você parar para olhar, todas as políticas, então, isso é que faz um pouco, que justifica um pouco essa cola, né, que eu estou chamando, entre território, Estado e políticas públicas públicas. Bom, como eu disse a vocês, eu iniciei a discussão sobre o território, nesses projetos de pesquisa do CNPq, para investigar o quê? A retomada que houve da formulação de políticas públicas pelo Estado brasileiro, a partir de 2003. parênteses, parênteses, 2003 não tem nada a ver com o fato de ser o governo Lula. Não tem nada, esse projeto não é um projeto petista. Eu estou dizendo isso porque em outros lugares que eu fui falar sobre o livro, sobre o território e tal, e ninguém disse, poxa, mas vocês estão, né, professora? Eu entrei três pessoas com o governo Lula, então ela não precisa ficar fazendo... Não, não tem. Tem a ver com o quê? Tem a ver com uma... uma... fim de um período, e não é no Brasil, é no mundo, onde você tem realmente, né, as políticas neoliberais, são políticas de Estado mínimo, as teorias de desenvolvimento territorial, as teorias de gestão, as teorias de empoderamento, as teorias do localismo, dos projetos e tal, são todas filhas desse período neoliberal. que era um período que existia o seguinte, Estado não, Estado mínimo, que botamos num lugar de matização. E botamos, botamos, não só nós, como o mundo inteiro. No início dos anos 2000, e com isso, quando o Estado foi varrido, para baixo do papel, também foram varridas as políticas públicas que olham numa concepção mais ampla, o território da doutora. O que aconteceu? E também não foi no Brasil, foi no mundo inteiro, a partir dos anos 2000, realmente, você teve uma retomada do Estado. isso é bom, é ruim, não sei, podemos até discutir depois, mas isso é um fato a ser reconhecido. Então, a gente percebeu, é que a partir de 2003, as políticas públicas, que tinham sumido do mapa e sendo transformadas num projetismo, projetinho a projetinho, elas começaram, recomeçaram a ser formuladas. Mas, esse projeto do CNPq, ele não estava interessado em molhar todas as políticas. ele basicamente focou o que eu chamo de políticas públicas espaciais. Quais são as políticas públicas espaciais? Política ambiental, política de ordenamento territorial, política regional, política urbana e política rural. Essas cinco políticas foram chamadas de políticas públicas espaciais porque o espaço era o seu fundamento. O espaço era e é o seu frustrado. E junto com ele, o território, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Dez minutos. Sabe o que esse derrubir de todos os nossos? o que esse derrubir é o que esse derrubir outras vezes eu fiz o que eu fiz hoje, que é mais ou menos assim, verdade, eu gosto de sair falando, mas como eu sou meio insinutada, eu hoje fiz um roteirinho para mim, para não me perder e ficar falando abobrinha para você. Mas, não é? Bom, então, quando a gente diz que a política ambiental está inserida nesse grupo que eu chamo de políticas públicas espaciais, significa que a gente está também fazendo uma cola entre, né? Uma outra cola. Já tinha uma cola do território, do Estado, das políticas públicas, agora vamos ter a cola das políticas públicas com a política ambiental, que é uma coisa que causou espécie a muita gente. Bom, falar em urbano, em jornal, e tal, ali eu até aceitava, mas falar de ambiental como política espacial, tinha que provar. E aí a gente mostrou teoricamente que era verdade, não só ambiental como todas as outras, que eram políticas fundamentais do espacial humano. Nesse ponto, vocês podem estar, talvez, estejam se perguntando, mas afinal, a Maria vai falar de espaço, de território, vai falar de quê? Porque o Carlos anunciou que eu ia falar de território. Aí eu fico falando para vocês que eu ia falar de espacial, aí eu fico pensando que eu ia falar de hoje, não, não foi ideia. E a resposta é o seguinte, eu vou ter que falar de ambos. Porque não dá para falar de território sem falar de espaço. Os dois estão profundamente interligados. O que existe, de fato, não é só o território ou só o espaço. Existe uma chamada relação do espaço e o espaço e o território. Os dois acontecem com esse momento. Essa confusão que existe entre o espaço e o território, que pode ser lida como uma confusão ou como uma com entre parênteses fusão. E, na realidade, eu acho que existe é a confusão. Existe uma fusão entre esses dois conceitos. No meu entender, essa confusão começou a ser desfeita quando Milton Santos começou. Milton Santos, não sei se todos começam o que, eu não sei o que falar. É um geógrafo que já falecido em 2001 e que é brasileiro, era brasileiro, escreveu, foi dono de uma obra imensa que exatamente discutiu a chamada teoria espacial. e discutiu fazendo uma crítica às teorias anteriores que consideravam o território e o espaço daquela maneira pobre que a gente falou. E ele era o defensor de que o espaço e o território deveriam ser um outro tipo de tratamento. Então, ele virou uma referência. Hoje em dia, eu perguntei se vocês conhecem, talvez alguns conheçam, mas talvez nem todos, por isso que estou tentando explicar, porque ele virou uma referência. Para se discutir esse assunto, o espaço, o território, ele virou uma referência. Se alguém quiser, depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre o meu topo. Bom, o que que a gente fez para poder entender o que que era, ele começou a produzir essa teoria dele em 1977, só que morreu em 2001. Então, foram cerca de 25 anos que ele ficou dando trato à bola para montar a teoria dele. Tem pessoas até que não entendem, porque postam um livro e tal, ele disse isso, depois disse aquilo e tal, falaram o que que é e tal. mas, a gente poderia, qual é a melhor maneira quando um autor que é dono de uma obra vasta e contínua e que vai acrescentando coisas ao longo dessa obra e coisas que podem aparentemente estar soltas, desligadas, qual é a maneira de a gente fazer isso? Foi o caminho que eu e o povo de Escreva do CNPG fizemos, foi recuperar a linha de pensamento dele. E aí, tem uma ideia por trás disso, uma ideia de que a gente vai produzindo as coisas ao longo da história da nossa vida, e isso todos nós, a gente vai pensando coisas, fazendo coisas, mas, a gente não joga no fundo fora, como alguns outros filhos, joga fora, mata, não mata nada, entendeu? Então, a nossa história faz pato, porque a história de um pensador também é assim, o pensador ele vai pato, o fulano mudou de ideia completamente, tem gente que fez isso, antes de dia, isso, agora diz, aquilo que muda, tudo muda completamente de ideia. Então, essa recuperação desse fio montou o pensamento de Newton permite, permite, ver como é que ele foi trilhando esse caminho para discutir espaço e território. Então, vamos lá. rapidíssimas palavras, rapidíssimas palavras, e não quero mais favelzinho, que eu vou até explicar isso aqui, senão não chego no tempo. Agora, rapaz, ele não ficava impressionando. ele começou dizendo, em 1927, que o espaço era social e histórico, deixou de lado a predominância que existia de entender o espaço como uma coisa física. se o espaço é social e histórico, quer dizer que o espaço ele é faz parte da sociedade, social como nós. É histórico porque ele vai mudando ao longo do tempo. Então, tem um tempo histórico. Então, esse foi o primeiro achado. O segundo achado foi quando ele disse em 79, que o território ao lado do povo e da soberania é um dos elementos do Estado-nação. Essa é uma discussão que é feita normalmente pelos juristas. Os juristas, só que os juristas, desculpe, mas o território, o povo e a soberania são os três elementos fundamentais do Estado-nação. Os juristas discutem, só que os juristas consideram o território como um território povo. Aquilo que eu falei, o cara podia dar uma aula disso para vocês. Bom, que o Milton, ao contrário, quando ele disse isso, território, povo e soberania são os elementos do Estado-nação, ele completou essa ideia dizendo que a utilização do território pelo povo cria espaço. Ou seja, o povo, ao utilizar, e a palavra foi a família, o território, ele cria espaço. o que ele abriu a porta para isso, quando ele disse isso? Ele abriu a porta para dizer que o espaço é algo, completando, a ideia anterior, é algo que está sempre em movimento, que está sempre sendo criado, que é social, que é criado pelo povo, que é histórico, que está sempre sendo criado. e daí, no meu entender, estamos, portanto, em 1978, estamos alicerces de um conceito, de uma categoria, aliás, que ele só bateu o martelo em 2001, um pouco antes do momento, que é a categoria território usado, que a gente vai chegar nela daqui a pouquinho. Mas o germe já estava nessa ideia, quando você fala em utilização do território, que é a situação. Uma outra ideia, de território também, logo depois, quando ele disse que o território é formado por frações que têm funções diversas. Ou seja, eu posso chegar e dizer assim, bom, nosso território aqui, dessa sala, eu posso fracionar esse território, eu posso fracionar o território da zona e dizer, olha, aqui está uma fauna, eu quero descarga, aqui está flora, aqui está uma verificação, não sei o que, eu posso fracionar. Ou seja, qualquer território, qualquer tamanho, desde a nossa fala, diga assim, olha, aqui é a linha dos alunos, aqui é a linha dos professores, qualquer sacanagem, mas é, eu posso fracionar dos alunos, então, é isso, e cada fração para ele pode ter uma função diferente. Então, eu digo, por exemplo, assim, que perto de uma determinada cidade, faço o zoneamento, não o zoneamento ecológico, mas o zoneamento urbano de uma determinada cidade, eu digo, aqui essa área é a zona industrial, essa outra é a zona residencial tipo 1, essa outra é a zona não sei o que, zona mística, zona não sei o que, e tal. Então, as áreas podem ter funções diversas. Uma outra ideia que veio logo depois foi a ideia de configuração espacial, que as pessoas utilizam também meio assim um blocamento. O que é uma configuração espacial? Não, desculpa, falei errado, configuração territorial. O que é uma configuração territorial? E aí, alguma vantagem tem que ter de ter sido economista na época, e essa é uma delas para entender configuração. Porque o economista tem uma palavra que é muito feliz, que é cross-section, não existe tradução em português. Que é o quê? É como se fosse um retrato. Eu tiro um retrato de um determinado território em uma determinada época, mapeio, ou fotografo mesmo. Então, se alguém entrasse ali e o nosso amigo está fotografando aí, está, entendeu? Subiu. mas enfim, você aí deve ter várias configurações territoriais da nossa sala aqui. Cada uma num determinado momento. Mas são configurações, porque é como se eu congelasse a imagem fotográfica, né? É isso, eu congelo num determinado momento. então, ele trouxe essa ideia de configuração territorial pra mostrar que o que? Que um território, pra ser analisado, né? Ele precisa passar por um método que você proceda a comparações entre vários momentos. Então, esses vários momentos, você compara o mapa de 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 e tal, pega as flonas do mapa, você me deu da deseja, né? provavelmente, não, ou seja, já existia, já, nós fizemos, cabelo, existia tal e tal, em 1930, depois de 50, depois de isso aqui, foi indo, foi indo, ou aí explodiu nos anos 90, nenhuma quantidade, dormiu, tal, 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 então, são configurações territoriais de determinados territórios, pode ser o território do Brasil, pode ser o território de uma determinada cidade. E no final da vida, ele realmente foi discutir o que era o uso do território, ou território usado. Então, o território, então, ele volta, portanto, tá, como se fizesse uma volta, por fim, estamos usando depois, naquela ideia da utilização do território pelo povo no espaço. E fala, então, em uso do território. Então, o que qualifica o território em território não é o fato, não estou desmerecendo de jeito nenhum ninguém, da área física, mas não é o fato de ter o matinho X, sabe, clima Y, não é isso que qualifica as coisas. É o uso que se faz do território por todas essas características. Então, tem características físicas do território? claro que tem. Agora, como esse território, por todas as suas características físicas, sociais, econômicas, então, como é que ele é apropriado, como é que ele é usado? é isso que realmente vai mostrar a dinâmica de um território território. Daí, quando a gente fala de território usado, a gente pode fazer uma contraposição entre território chapado, chapado, é aquele que a gente olha no mapa e vê a limitação, e o território usado, que a gente vai ter que se perguntar como ele mesmo, Milton, deixou de herança para nós as perguntas, usado, como, onde, por quem, por que e para quem. Essas são perguntas cruciais para a gente saber a dinâmica de um determinado território. Se a gente não faz essas perguntas, a gente vai estar brigando de fazer uma descrição de um território e não de conhecer essa efervescência, essa dinâmica do território. Essa dinâmica, essa linha de pensamento, então, ele chegou ali. E é esse o conceito, é essa categoria território usado que foi a nossa aposta enquanto de pesquisa, no caso, participou uma parte de que era essa ideia de território usado que a gente poderia olhar para analisar políticas e era isso. Por quê? Só fazer propostas, só fazer diagnósticos, uma geradora que gosta, né? Fala aí, diagnósticos, diagnósticos, indicadores, tal, aquela parapenária toda, né? Mas só isso não quer dizer nada. Um diagnóstico, tá bom. Se eu não entender quem, quem são os agentes estão participando da vida, que dão a vida àqueles históricos, uma vida maravilha. Em nome de quê? Com que outros objetivos? Com que conflitos? Com que negociações? Se eu não souber isso, não adianta nada. E realmente foi essa a nossa ideia que levou, então, a fazer a pesquisa e gerou esse livro que eu vou falar daqui um minutinho. Então, assim a gente pode dizer que, com isso, o espaço, ele não é aquele, quando eu falei que ele era pobre e simples, ele não é aquele espaço morto, inerte, passivo, né? Ele está em movimento permanente, né? E o espaço, né? Isso foi, talvez, uma das últimas coisas que falou, o espaço é sinônimo de território usado. Puxa, ele não é sinônimo de território, mas ele é sinônimo de território usado. Por quê? Se o espaço é esse, está em movimento de emprego, que é resultado da nossa criação, criação, nós enquanto agentes da sociedade, agentes sociais, se o espaço é isso, e se o território usado também é isso, ele é usado exatamente por nós, né? Eu posso dizer, então, que não sou eu que disse, sou ele, que o espaço é sinônimo do território usado. Né? território, ao lado dos chamados agentes reguladores ou controladores do território, que estão, a gente, ao identificá-los, a gente vai perceber que eles precisam ser confrontados para gerar conflitos ou negociações, acordos, seja onde for, em reuniões, em fóruns, em discussões, uma porrada, seja onde for, não importa, né? Mas eles, é esse confronto entre agentes que parte da identificação desses agentes, de reconhecer que os agentes sociais são diferentes, eles têm interesse diferente. Então, quando vocês pensam numa unidade de conservação, ah, meu Deus, é uma reserva indígena, né? Pois é, mas também tem uma área econômica, tem uns que não podem usar de conservação, né? como é que faz? E o que o Estado quer na hora que delimita aquilo ali como unidade de conservação? Qual é o papel que o Estado tem naquela, naquele negociação, nessa interação entre os vários agentes? E eu acho que são essas perguntas que são fundamentais. Está aí porque existem, a gente pode dizer, em linhas gerais, existem vários agentes, entre eles os próprios Estados, do qual vocês, funcionais públicos, fazem parte deles. A gente faz descompostos, a gente tem conhecês, né? Então, eu não estou pela crítica, tem o fenômeno, mas a gente, nós somos, eu também estou, entendeu? Professores, universidades, no secretário federal, também são autólogos. Mas também tem outros trajetos, movimentos sociais, zonhos, empresários, empreiteiros, madeireiros, mídia, e ainda, papelados, nativos, quilombolas, etc. para aplicar esse referencial teórico em políticas públicas, porque isso não é uma aplicação automática. E por que que não é uma aplicação automática? Porque eu não posso pegar simplesmente essa ideia e sair dizendo, bom, agora eu vou ou vai jogar ela pra lá. Não é bem assunto, né? Cada caso, no caso de vocês aí, cada unidade de conservação, é uma história diferente. Cada uma tem a sua história, cada uma tem os seus agentes. Até parece que são os mesmos, mas não são. Então, o fato de eu dizer, hum, indígena, que eu fiz essa palavra nativo ou quilombola, não é monolítico. Os agentes não são monolíticos. Ou seja, eu não posso falar em empresários e, estou falando, ele é um agente, Agora, te tiro. É uma deveria, mas também pode ter um que seja um empresário que respeite a floresta e que varia. Então, há de qualificar. E isso é o trabalho de vocês no dia a dia. e não é só o trabalho de vocês, é o trabalho de vocês junto com esses agentes depois de devidamente identificados. E é por isso que a gente fala do que o território usado, ele é uma categoria política. Por que ele é uma categoria política? Porque ele permite que todos esses agentes, inclusive nós, atuemos em conjunto. seja como eu falei antes, na porrada ou no acordo, mas é ele. Ele é um território político, um território onde o exercício do partido política com o P maiúdico nos é dado. E nós temos que saber realmente usufruir desse direito. Bom, para finalizar, só o que eu quero dizer para vocês é que a política nacional de meio ambiente que existe na realidade desde 1981, portanto, ela tem mais de 30 anos, ela ainda está vigente hoje, embora tenha temas que precisam ser acrescentados, mas ela ainda é uma política que está vigente. Essa política ela em termos de aplicação desse referencial teórico, o Carlos e eu fizemos um exercício sobre isso, de vamos ver como é que essa ideia, essas ideias de espaço, de território, território usado, como é que elas estão aparecendo. e aí, claro que eu não vou contar para vocês que isso é um dos capítulos do livro, mas, em, como é que é? mexendo lixo. Não, senão eu posso, aí fica doideira, né? Mas, na verdade, ao definir vários instrumentos, a política ambiental, e o flu, que é um dos instrumentos, o nomeamento ecológico, como se chamava ainda ecológico, é o nomeamento ambiental, não, mas, enfim, esses instrumentos, eles estão lá definidos. Então, a política ambiental é um dos exemplos mais ricos, onde se pode fazer um exercício de aplicar esse tipo de pensamento. Não só a política ambiental, como os seus. Por quê? Porque eu, em várias passagens dela, é possível perceber que está se falando de uso, uso da natureza. O uso da natureza é o uso do território. Está se falando em, no SNUC, por exemplo, se fala em, tem uma tabelinha, né? É aquela da unidade de conservação e fala em usos, não diz não usos, mas são não usos. Então, o que que pode, o que que não pode? Então, são usos e não usos. Então, é interessante vocês observarem como é rica essa análise da política ambiental. como a política ambiental é territorial? Sim. Como ela está falando, embora isso não esteja ativo em lugar nenhum, mas a gente pode fazer essa leitura e observar que realmente a política ambiental é uma política territorial. Essa relação ambiental-territorial é uma relação muito próxima. Bom, para finalizar, eu queria só sugerir para vocês que leiam um artigo que foi publicado na revista de brasileiros de população no finalzinho de 2013, inicio de 2014 agora, que é um artigo que eu achei interessante, porque ele faz uma estimativa da população em unidades de conservação, no caso, eles aplicaram para a Amazônia Legal. é um método que eles criaram porque eles dizem que existem várias maneiras de contar qual é a população de uma determinada unidade de conservação. E eles criaram um método que a proposta deles, eu acho que cada que vocês analisarem, se realmente é válido, mas por quê? Porque eles fazem interação não só dentro da área, isso eu achei interessante, da tal área, do território delimitado e tal, para o mundo em torno dela e as relações. Então, acho que seria interessante vocês darem uma olhada e aí eles com isso chegam a números. importantes. Olha, são três pessoas que são da Unicamp, três pessoas que são do NEPO da Unicamp, que é o NEPO de Estudos Populacionais. É o Álvaro D'Antona, Maria do Carmo Bueno e Ricardo da Minas. São esses três. Mas eu depois posso deixar com o Carlos e ele. Então, gente, olha, é isso aí. A gente pode conversar muito mais, com certeza. E, eu nem falei sobre o livro e nem vou falar, mas aqui tem uma discussão só sobre o Estado, só sobre políticas públicas, só sobre políticas públicas espaciais e depois tem uma discussão específica de cada uma das políticas. A minha visão é que foi nossa. Nós dividimos com parte. Muito obrigada, gente.